Transcrição e Legendas Pedro Negri Quinta-feira, 4 de julho de 2024. Boa noite, sejam bem-vindos à Informação. Old Vision Moçambique junta docentes e estudantes para refletirem nos desafios do setor da educação no país. A Old Vision Moçambique realizou hoje em Maputo um debate sobre educação para todos. O evento juntou docentes e estudantes com vista a refletir no estágio atual de educação no país face aos desafios. Intervindo no encontro, o reitor da Universidade Pedagógica de Moçambique, Jorge Farão, disse ser preponderante que o país invista na educação das crianças para que se garante o desenvolvimento sustentável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Felimo lamenta a detenção do funcionário do município da Beira no suborno de 120 mil meticais. A lamentação da detenção do funcionário do município da Beira, supostamente por atos de corrupção, foi manifestada por chefe da bancada Felimo na Assembleia Municipal da Beira, Manuel Severino, após acompanhar a situação nos órgãos de comunicação social. Sobre a detenção deste funcionário do Conselho Municipal, que por sinal também é um quadro da formação política do MDM, é de forma triste e queremos aqui nós reafirmarmos aquele que sempre foi o nosso posicionamento com relação à gestão danosa que está acontecendo no município da Beira, que não vai em prol daquilo que é a satisfação dos interesses dos nossos municípios. Nós, como bancada Felimo na Assembleia Municipal, sempre denunciamos a existência de pessoas, indivíduos no Conselho Municipal, que são constituídos como um bando de ladrões, de corruptos, de pessoas inconsequentes, que estão desvindo daquilo que são as suas atribuições no concernente, portanto, ao servir aos nossos municípios. Nós já tínhamos advertido e já temos vindo advertir sobre a existência deste núcleo. Portanto, para nós, isso não nos surpreende, a detenção destes funcionários é o começo daquele que é, portanto, uma gestão que nós estamos a verificar, já lá vão anos. Manuel Severino, chefe da bancada Felimo, afirmou que não ficou surpreso a acompanhar a detenção do funcionário do município da Beira, indicado na prática de corrupção. Por isso, para nós, isso não nos surpreende, era de esperar, porque o Conselho Municipal da Beira está detido por um bando de pessoas, indivíduos, ladrões, corruptos, inconsequentes, que não têm nada a ver com a vida dos munícipes. Ainda na sua intervenção, Severino eligeu o trabalho das autoridades por deter-se o posto funcionário do município da Beira. É de saudar o trabalho que as autoridades da justiça, incluindo também a própria polícia e aqueles que são os serviços de investigação criminal, no concernente, portanto, à denúncia e também no concernente ao esclarecimento de vários atos que, em algum momento, são sonegados aqui no município da Beira. Muitas das vezes, penso que no município da Beira, os funcionários, os seus gestores, são samaritanos, mas são os grandes ladrões que existem ao nível deste país, que muitas das vezes não são denunciados, porque as pessoas pensam que eles estão a fazer coisas boas, porquanto eles se escondem em atos que, em algum momento, não são coisas. Portanto, é de saudar este trabalho que está sendo empreendido pela CERNIC, pela Procuradoria, pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção. É um trabalho que deve ser levado a cabo, independentemente de quem seja, porque isto lesa não só ao Estado, lesa também aos próprios munícipes, às próprias populações que deveriam se beneficiar, portanto, de alguns serviços, sem, portanto, terem que pagar valores e valores avultados, em detrimento de uma coisa que o Conselho Municipal deveria resolver. Importa referir que este é o primeiro caso que acontece na cidade da Beira neste ano em curso. As imagens são de Mato Jaime, Mendes Mundai e EFTV. Nas eleições gerais de 2024, o Partido Nova Democracia pretende concorrer para o Parlamento e Assembleias Provinciais. O presidente da Nova Democracia, Salomão Moxanga, está na província de Nampulha para participar na homenagem do delegado provincial Carvalho Rachado, morto no ano em curso. No seu discurso, Salomão Moxanga diz que a formação política que dirige vai concorrer para o Parlamento e Assembleias Provinciais por entender que é lá onde se defendem os interesses do povo. A essência da nossa luta enquanto força política é, efetivamente, ir ao Parlamento e discutir a vida de moçambicanos e encontrar as formas mais absolutas de concretude para a sua resolução. Chega, portanto, deste momento que o país vive de exclusão de um Parlamento que se constitui como um notário em que serve apenas para carimbar decisões do governo. Para que o OND consiga eleger membros para a Assembleia da República, assim como as províncias, Salomão Moxanga exortou os membros a dar continuidade aos trabalhos do delegado, ora falecido, mobilizar mais membros para o partido. Não são todos os dias que se produzem quadros como o Rachad, mas eu disse aqui, quer nas reuniões que tive desde manhã, quer aqui nesta minha dissertação com os quadros de vários distritos da província, eu disse claramente chorar o Rachad é fazer ainda melhor o que ele fazia, utilizando todos os instrumentos legais, positivos, avançando com a cidadania da rua, propondo ideias e fazendo o partido crescer. Participaram da homenagem delegados distritais do Partido Nova Democracia, entre outros quadros desta formação política. Cortes Sumulha, Vempula. Governo pretende melhorar trabalho migratório em Iamban. A preocupação do setor em aprimorar os procedimentos e ter rigor na tramitação dos processos no âmbito do trabalho migratório prende-se com a necessidade da melhoria contínua de prestação dos nossos serviços e da necessidade de flexibilização da atuação dos nossos técnicos intervenientes na tramitação processual, sobretudo no que diz respeito ao registro dos estrangeiros que procuram trabalho no nosso país e aos nossos irmãos que procuram oportunidades no exterior. Nesta sala, juntamos todos os atores que lidam com matérias do trabalho migratório durante a sua rotina laboral e, tal como o lema da reunião sugere, é aqui onde a máquina da administração do trabalho migratório do nível central, provincial, assim como as nossas representações dos nossos serviços no exterior, se encontram para juntos procurarmos por uma visão mais consolidada na interpretação e entendimento dos instrumentos legais que regem a matéria. Foi aprovada recentemente a Lei nº 13-2023, de 25 de agosto, Lei do Trabalho, instrumento este que trouxe inúmeras oportunidades e importantes inovações e demandou a necessidade de rever os instrumentos relativos aos mecanismos e procedimentos para a contratação de cidadãos de nacionalidade estrangeira de modo a ajustá-los à nova dinâmica de desenvolvimento socioeconômico em que o país se encontra. Neste contexto, é nossa expectativa que, após a sua aprovação, todos os presentes nesta sala tenham o necessário domínio destes instrumentos para facilitar a vossa doação e todos estejam alinhados aos preceitos previstos na Lei. Permita-nos sublinhar que, como Governo, estamos empenhados em criar mais oportunidades de emprego e atrair investimento estrangeiro, sem comprometer simultaneamente o princípio estrutural de proteção da força de trabalho nacional, estabelecendo um equilíbrio nas relações laborais e prever a efetiva transferência de conhecimentos aos nossos cidadãos nacionais. E é deste modo que saímos a uma curta pausa. Voltamos já com notas que marcam atualidade nacional e internacional. Olá família, eu sou a Manas Leiser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Eats, programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu sou a Karatí, mas ninguém, essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Ei menino, valorizo a tua melanina, pois ele aqui te deixa a mind in. Aqui você acompanha todas as novidades do Mundo da Música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer a seleção das pessoas com o qual trabalha? É um bocado complicado bro. Mistura o som de J. Dilsson. Vídeos e muito mais. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Eats, na televisão FTV. Mais uma vez, boa noite. Estamos de volta com o Tala Notícias. Desta vez para olharmos as notas que marcam a atualidade nacional e internacional. Moradores estão preocupados com o crescente índice de criminalidade no bairro de Namocopo, em Nampula. Socorro é o grito dos moradores do bairro de Namocopo, unidade culminada 9 de outubro, alguns do Conselho Autático da cidade de Nampula. Estes dizem não ser fácil viver naquela zona porque os malfeitores fazem das suas através da mata que serve do seu esconderijo. Essa mata aqui é das irmãs, não sei se são irmãs carmelitas, não sei se são irmãs lá embaixo. Então, elas deixaram essa mata até hoje. Nós estamos aqui, mas estamos a deparar com muitas cobras mortes. Matam pessoas onde matam, trazem aqui a pessoa. Crianças entram aqui na mata, são cortadas garrafas, latas, cobras, são mortidas aqui. E tem cães vadios aqui. À noite nós não podemos sair fora porque temos medo de bandidos, temos medo das cobras, temos medo de cães. Os moradores contam episódios sombrios vivenciados na calada da noite sob o olhar impávido de quem devia prestar atenção. Por exemplo, no mês antepassado, apanharam um corpo sem vida ali no cemitério. Antes de ontem, uma senhora estava a lavar lá ao pé daquele riacho, ela foi agredida, foi violada sexualmente. Assim está hospitalizada. Não sabemos qual é a situação dela. Grupo 15 entraram na minha casa, não tive como pedir socorro. Por causa dessa mata aqui, as pessoas têm medo. Entraram na minha casa, fizeram, desfizeram, foram embora. A população foi ter conhecimento no dia seguinte. E essa mata aqui, eu digo que a mata influencia. Sendo que as casas estão só no lado, no outro lado, só tem uma mata. Isso influencia a criminalidade. A mata é vasta, os moradores pedem aos proprietários para que façam uma ocupação dos espaços baldios. Agora, outro lado, nem nada nos estão a fazer. Não estão a vender o espaço, não estão a fazer nada. O que queremos? Elas podem fazer arruamentos e vender. A qualquer preço que elas estimularem, mas venderem. Para nós ficarmos livres. Cada vez mais estamos a deparar com o grupo 15. Horakatana já aqui, mortes já aqui. E quando vamos à polícia, não estão a fazer nada. Por seu turno, a porta-voz do comando provincial da PRM garante que já há um trabalho de modo a resolver a problemática. Neste momento, as denúncias chegaram até nós. Prometemos também dizer que há um trabalho operativo que está em curso para o desmantelamento e recolha de todas aquelas armas que se encontram em mãos alheia. E o desmantelamento de todas essas quadrilhas que se dedicam a crimes usando o recurso de arma de fogo. A onda de criminalidade na cidade de Nampula está a atirar sossego dos moradores ao nível do Conselho Autático de Nampula. Cortei-se-mulha, Nampula. Seguimos com a página internacional onde o novo ataque israelita em Caniunos faz pelo menos 7 mortos. Pelo menos 7 palestinianos morreram no ataque a um edifício de 5 andares perto do Hospital Nasser em Caniunos. Dias depois do exército israelita ter ordenado a retirada da população da parte oriental da cidade do sul da faixa de Gaza. O Hospital Nasser, que antes tinha sido notícia pelas valas comuns descobertas no seu interior, situa-se na parte ocidental da cidade, uma zona que foi classificada como segura por Israel. As famílias deslocadas que receberam ordens para abandonar a zona ocidental da cidade, o ataque aéreo de quarta-feira atingiu uma zona onde uma escola foi convertida em abrigo para os deslocados, muitos dos quais estão a viver em tendas improvisadas. Já na terça-feira, um outro ataque aéreo israelita matou um reconhecido médico palestiniano e oito membros da sua família, poucas horas depois de terem cumprido as ordens militares, de abandonarem a sua casa e de se mudarem para a zona segura designada por Israel. 90% da população da faixa de Gaza deslocou-se pelo menos uma vez. O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários informou que cerca de 90% da população da faixa de Gaza foi deslocada pelo menos uma vez desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. Mais de 270 manifestantes foram detidos no Quênia. A polícia queniana anunciou ontem a detenção de mais de 270 pessoas, das quais 204 na capital, na Europa, por suspeita de cometerem atos criminosos durante as manifestações antigovernamentais de terça-feira. Foram registrados saques de danos materiais generalizados durante as manifestações organizadas por jovens de várias cidades do país, com alguns a admitirem que o movimento foi infiltrado por alguns elementos criminosos. O Quênia tem sido abalado nas últimas duas semanas por uma onda de protestos desencadeada pelo projeto de orçamento para 2024-2025, que previa novos impostos e resultou num descontentamento mais amplo contra o presidente William Ruto, eleito em 2022. As forças de segurança em todo o país identificaram suspeitos que estavam envolvidos em atividades criminosas sobre o pretexto de protestos e levaram-nos sobre custódia. Vamos agora olhar a página desportiva onde o It Campbell assina com Diba Al-Izni dos Emirados Árabes Unidos. Encontrar muitos passos, excelente passos, olha para o It. O It já sendo um adversário, vai rematar e golo! O internacional moçambicano Witness Kibo assinou esta quinta-feira um contrato com a Diba Al-Izni, emblema recém promovido à Pro League dos Emirados Árabes Unidos. O vínculo é válido por duas temporadas, ou seja, o extremo moçambicano associado ao clube árabe até 30 de junho de 2026. Apesar de ter recebido várias propostas da Turquia, o It optou por se transferir para Emirados Árabes Unidos, O Diba Al-Izni submeteu recentemente à primeira divisão, após terminar em segundo lugar na segunda divisão na temporada anterior. O It deixou o Nacional de Madeira após 10 anos no clube madeirense. Para tal, se transferiu antes de representar a Liga Desportiva de Maputo. E é com a nota sobre o mercado de transferências que colocámos um ponto final à presente edição do Telenoticias, com promessas de cá voltar com mais notas que marcam a atualidade nacional e internacional. A CICARO TELESPECTADOR, grata pelo carinho da sua audiência. Continue com a restante programação da FTV. Boa noite! A CICARO TELESPECTADOR, grata pelo carinho da sua audiência.